Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é só orando que eu encontro paz, o vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando direção Descansa em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas a ti é adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo, se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas, minha fé diminuir Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície, sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu oxigênio Senhor, sem sua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas a ti é adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo, se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração